Olá querida, nesse momento abro o campo da constelação na água para constelar a sua vida conjugal. Me sinto muito honrada por ter sido escolhida para servir a você e ao seu sistema familiar. E nesse momento o campo pede que coloque o seu casamento. Seu casamento se move no campo e nós observamos. Ele vem com uma energia de não saber se vai para um lado, para outro e algo congela ele no campo. E vem a energia do dinheiro que influencia bastante esse casamento. Sempre lembrando que dinheiro é pai e agora olha como ficam os dois. O relacionamento, a vida conjugal e o dinheiro se balançam para lá e para cá. Porque ainda não está definido quem é pai e quem é marido nesse casamento. Essa figura representa um padre, um sacerdócio. E vem no campo a energia de que muitos gostariam de casar, mas foram obrigados a seguir o sacerdócio. Muitos antepassados antigos, de centenas de anos atrás, que queriam o casamento, queriam se unir a uma mulher, queriam ter filhos, mas não puderam, porque tiveram que se dedicar a um outro casamento. A um casamento com a igreja e seguir o celibato. Muitas vezes, as dificuldades que temos hoje na nossa relação conjugal, pode ser porque os que vieram depois, em lealdade àqueles que não puderam casar, que fazem parte do sistema, não se permitem ser felizes no casamento. E este homem, que representa todos que não puderam, olha para o casamento com esperança e com tristeza, ao mesmo tempo dizendo, eu queria tanto isso. Vem muito forte no sistema um cheiro de sândalo. Essas pessoas viviam num lugar muito antigo, onde tinham árvores de sândalo. Tinha uma natureza bucólica. E eu vejo a imagem de um religioso caminhando, sentindo esse aroma do sândalo, tentando encontrar paz na sua vida, pelo caminho que ele escolheu. E agora ele vem se aproximando do casamento e diz para todos aqueles que vieram depois, já que vocês podem, se permitam, se permitam ser felizes na vida conjugal, no amor. E agora você entra no campo, não jogue fora essa oportunidade de ouro que vocês têm. E agora você entra no campo e esse religioso ancestral seu olha para você e seu companheiro entra no campo também. E ele abençoa vocês dois e diz vocês não precisam mais estar leais à minha dor. Eu encontrei a minha paz. Eu abençoo vocês para que vocês sejam felizes no amor. e o campo começa a se manifestar. A cura olha para a sua mãe, para a sua avó, para mais uma ancestral, todas as mulheres que vieram para esse sistema que vem do lado do seu pai e que puderam agora participar da vida dos homens. Sua mãe se cura nesse momento. Agora ela é bem-vinda nesse sistema. Sua avó e outra ancestral também se aproximam da sua mãe. Agora as mulheres são aceitas. esse padre recebe todas com um sorriso. Que lindas vocês, mulheres, nesse sistema. E a cura vem se movendo lentamente e diz nem todos foram obrigados nem todos sofreram como você mas você encontrou a sua paz mesmo não tendo nenhuma mulher. Essas mulheres vieram para restaurar esse sistema onde os homens eram criados para irem para a igreja e não para casar. E junta todas e o movimento se faz. e você vem quando a cura acontece aqui você vem ao lado finalmente do seu marido do seu cônjuge e os dois olham para a prosperidade financeira também porque o amor é importante mas se dois adultos estão equilibrados no sistema essa energia do dinheiro que é a energia do pai também abençoa a ambos. Vamos colocar o seu pai e o pai do seu cônjuge no sistema. Agora é permitido que vocês sejam felizes no amor. Tchau.